No final de dia de trabalho fica esta desordens, mas depois antes de sairmos vamos organizar tudo direitinho porque no dia seguinte a casa tem que estar um espetáculo, tudo como se fosse sempre o primeiro, não é verdade? Pois agora então esse quadro, nessas grandes transformações dos lavatórios, vamos acompanhar um bloco mais do que especial de cabelos curtos. Uma variação de descolorações, de cabelos totalmente grisalhos, devolvendo um pouco de pigmento de algumas mechas em especial, muitos desses cabelos fazendo só matizações. É tão interessante, temos tantos recursos hoje para todos os tipos de cabelo, que você vai acompanhar alguns cabelos grisalhos naturais e transformando como se fosse a floresta amazônica com diversas flores, essa fantasia das cores do azul, do verde, do rosa, do amarelo, é tão lindo, tão maravilhoso, a gente poder pigmentar, devolver base, fazer exuberâncias e acima de tudo é você ter uma liberdade de expressão de aceitar essas grandes mudanças. Então é um quadro super diversificado que você vai acompanhar feminino de cabelos curtos, uma variação de cores fantástica. Vale a pena você ficar aí aguardando este quadro e acompanhar com a gente. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.